Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 21 de fevereiro. Seja bem-vindo ao Bando Cidades, primeira edição, que mostra como estão as obras do programa Acelera Taubaté. Já tem um ano, hein? E também, a prisão dos suspeitos de matar um caseiro na zona rural da cidade. No litoral, um homem é preso numa operação nacional da Polícia Federal contra o narcotráfico. E hoje tem o quadro Notícias do Bem, com mais uma ação de solidariedade na região. Esses são os nossos destaques. A primeira obra do Acelera Taubaté será entregue em 60 dias. É o Piscinão do Parque Três Marias, que promete solucionar enchentes naquela região. Para quem vive o problema no dia a dia, a ansiedade da conclusão dos serviços é muito grande. A Prefeitura pede paciência e lembra que o programa prevê intervenções na cidade até 2021. O investimento lá, no Piscinão, é de R$ 225 milhões. Nos bairros Parque Três Marias e São Pedro, em Taubaté, as enchentes são frequentes e tiram o sono dos moradores há anos. A Valquíria já até perdeu as contas dos prejuízos causados a cada chuva forte. A expectativa é que com este piscinão previsto para ser entregue daqui a três meses, o problema seja resolvido de vez. Se você for lá no quarto das crianças, você vai ver a água entrou, molhou o colchão, molhou tudo, o chão nunca seca, ele tem sempre crise de bronquite. Mas não é só comigo, é todo mundo daqui para lá. Agora a gente espera que resolva, para poder não ter mais sofrimento. 70% dos trabalhos já foram concluídos. O piscinão do Parque Três Marias tem capacidade para armazenar 30 mil metros cúbicos de água e faz parte do pacote de obras financiadas por um empréstimo internacional feito pela Prefeitura, que chega a R$ 225 milhões. Essa obra deve ser entregue daqui a 60 dias, deve ser a primeira que será entregue. Nós, o investimento aqui é de R$ 8 milhões, em seguida nós vamos concluir o processo legislatório de uma nova bacia na região da Baronesa para resolver ali o problema da Avenida do Povo. Um ano depois do anúncio do pacote de obras na cidade, R$ 97 milhões foram liberados pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina. O montante é referente ao dinheiro investido em 2018 na execução dos trabalhos. Até agora, pouco menos da metade das 333 ruas previstas no empréstimo foram recapiadas e parte das obras de drenagem concluída. Para o ano de 2019, nós esperamos investir mais R$ 90 milhões. O programa é de quatro anos, então nós acabamos de completar um ano de programa. Esse programa vai até 2021. Outra obra importante considerada do pacote aqui em Taubaté é essa daqui da Estrada Municipal do Barreiro. Ela teve início no meio do ano passado, apenas 20% dela foi concluída e deve ser entregue em março de 2020. Enquanto isso, a população tem que conviver com as intervenções no local. Parte da via foi alargada. Nesta fase, os trabalhos estão concentrados em adaptações nas áreas residenciais e na retirada dos fios e postes. Por enquanto, carros e pedestres dividem espaço na Estrada do Barreiro. Para a Karina, enfrentar a obra para levar o filho Pedro até o posto de saúde não é nada fácil. Eu até penso em vir por cima, mas por cima é mais longe ainda. Daí eu venho por baixo mesmo, mas é ruim, está ruim. Ainda no pacote, em março, este viaduto que liga a Avenida Independência, a Estrada Municipal do Barreiro começa a sofrer intervenção. Ele vai ser substituído por outras duas novas estruturas. Outra intervenção que segue na cidade é o prolongamento da Estrada do Pinhão. Metade da obra foi concluída. Serão 8 quilômetros de via. A Estrada do Barreiro e a Estrada do Pinhão são obras que a cidade de Itaubaté espera há pelo menos 40 anos. Então, a gente pede a compreensão da população, a gente tem sentido a colaboração da comunidade, a gente pede que tenha paciência e que ao final, o resultado final dessas obras, sem dúvida, vai ser um ganho muito grande para a população. Deixa eu só fazer uma correção. R$ 225 milhões e o investimento total de todo o pacote de obras. No dia 7 de março, a Prefeitura abre os envelopes da licitação do Piscinão do Jardim Baronesa. E uma operação da Polícia Federal de âmbito nacional contra o tráfico de drogas teve desdobramentos aqui na região. Uma pessoa foi presa em Caraguatatuba por envolvimento com o tráfico internacional. O nome dele é Osmar Anastácio e foi o único detido no estado de São Paulo. O mandato de busca e apreensão também foi cumprido em Caraguatatuba na manhã de hoje. A operação acontece em oito estados e no total, 54 mandados de prisão foram cumpridos, além de 81 de busca e apreensão. A repercussão do caso você confere na programação da Band e também no Band Cidade, segunda edição, às 10 para 7 da noite. Um adolescente de 17 anos e dois jovens, um de 20 e outro de 23, são suspeitos de matarem um idoso de 76 anos em uma chácara. Foi no bairro São Gonçalo, área rural de Taubaté. Os dois maiores de idade foram presos ontem e confessaram o crime. A polícia ainda procura o menor de idade. Segundo as investigações, o crime aconteceu no domingo, mas a família só descobriu na terça-feira porque não conseguia contato com a vítima. A polícia apreendeu objetos do idoso e armas dos suspeitos. Os metalúrgicos da Volkswagen aprovaram por unanimidade na tarde de ontem um acordo com a montadora. O objetivo é convencer a empresa a instalar a plataforma universal que pode produzir modelos de segmentos diversos. Entre as propostas estão o valor da PLR em R$ 13.286, auxílio creche que sobe de R$ 360 para R$ 450 e a estabilidade de 3 anos dos 3.100 trabalhadores. Em nota, a Volkswagen informou que segue em negociação para a chegada de um novo modelo na unidade. Depois do intervalo, dicas de um festival de da água na boca que acontece esse fim de semana em São Sebastião. Olha isso! Na hora do almoço dá até fome, hein? 1 e 1, a gente volta já.